Todo equipamento de ar-condicionado possui um filtro. Por menos eficiente que o filtro seja, ele vai fazer a função do nosso pulmão. Todas as partículas físicas, as que você enxerga, dependendo do filtro, até aquelas que você não enxerga, existem equipamentos com filtragem de até 99,9% de ar saudável. Ele segura 99,9% das bactérias e germes existentes no ar. O que existe é um preconceito de cultura de uso. Por exemplo, a norma diz que a temperatura de conforto para a climatização é em torno de 24,7 graus, mais ou menos 2. Ou seja, de 22,7 a 26,7. Então, se você vem da rua, lá está 32, 33, 34 graus. Entra na sua residência ou no seu escritório, já pega o ar-condicionado, coloca o controle remoto para 18 graus. É evidente que o choque térmico que você tem é muito grande. E também o contrário. Se você está em um ambiente climatizado e você sai para a rua, o choque térmico também existe. E é esse choque térmico que acaba causando que você fique um pouco mais exposto a infecções respiratórias. O que é suficiente, você tendo o ar-condicionado, utilizá-lo na temperatura de conforto, 23 graus, uma temperatura super confortável. E que você efetue a limpeza do filtro. Normalmente a limpeza do filtro você não precisa de ninguém especializado para fazer. Tem os lugares no equipamento onde você solta o filtro, limpa em água corrente com sabão neutro, deixa secar e reinstala. Com esse pequeno cuidado, você pode ter certeza que você não vai pegar doença por conta do ar-condicionado. Se você utiliza numa residência, não custa você limpar o filtro pelo menos a cada 60, 90 dias. Se você usa no escritório, você usa todo dia, é ideal que você limpe pelo menos uma vez por mês. Uma manutenção como empresa especializada não custa você fazer pelo menos duas vezes ao ano. Antes da entrada da autoestação e depois da saída da autoestação. Os cuidados básicos com limpeza e manutenção são muito pequenos e te propiciam uma vida útil no equipamento de 10 a 15 anos sem problema nenhum.